Música Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que as mulheres gostam Vamos brindar o dia de hoje E nossa de rebreia no paixão Música Na palinha da popinha enquanto essa rabeta pula Na palinha da popinha enquanto essa rabeta pula Comprou-lhe essa raba, comprou-lhe essa bomba Comprou-lhe essa raba, comprou-lhe essa bunda Comprou-lhe essa raba, comprou-lhe essa bunda Cola no chão, joga a prua Comprou-lhe essa raba, comprou-lhe essa bunda Comprou-lhe essa raba, comprou-lhe essa bunda Comprou-lhe essa raba, comprou-lhe essa bunda Nossa DJ Breno, paixão Tremendo 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 E de Breno, pai, seu caralho